Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso, muito bem-vindos ao podcast Música Curiosos, um programa de interação e curiosidades musicais. Meu nome é Nayana de Giuseppe Germano, sou professora aqui do Departamento de Música da UFSM e sou coordenadora, idealizadora e apresentadora deste podcast. Hoje nós estamos aqui com uma mesa muito especial, como todas, para o segundo concerto da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, que vai ser realizado no hotel, desculpa, no Teatro 13 de Maio, no dia 26 de Maio, às 8 da noite, 20 horas. Então, neste concerto específico, comemora-se no Brasil os 100 anos da Semana de Arte Moderna, que é um movimento que estremeceu a sociedade paulista e mudou os rumos da arte brasileira, sobretudo porque estabeleceu novos paradigmas de pensar a realidade afinados às conquistas sociais de início do século XX. A Orquestra Sinfônica de Santa Maria une-se em comemoração à Semana de Arte Moderna com um concerto de autores e autoras brasileiras e brasileiros no dia 26 de Maio, de 2022 às 20, no Teatro 13 de Maio. O concerto também homenageia os 25 anos de reabertura do Teatro, patrimônio da cidade do Regano do Sul, Santa Maria. Maria Helena Costa, importante presença feminina neste programa, terá a primeira execução mundial de sua obra, que é o Estudo em Contraponto nº 3 para Três Instrumentos, peça de estética vanguardista, escrita em 1975. Na sequência, ouviremos também, em primeira execução, para Clarinete Cordas, uma peça do compositor carioca Alexandre Eisenberg, que é professor do Departamento de Música da UFSM. Integram ainda o programa a obra Museu, uma canção de vigília de Flávio Oliveira, compositor santamariense, o Rio Amazonas, de Frederico Richter, compositor gaúcho, fundador da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, e fantasia concertante, do mineiro Anderson Viana, esta também em primeira performance mundial. Todos os compositores têm extensa e premiada atuação no cenário nacional e internacional, o que demonstra a pujança estética na composição brasileira e a fundamental participação destes autores e destas autoras na vida artística de nosso país. Uma vez mais, a Orquestra Sinfônica de Santa Maria oferece à comunidade a oportunidade de conviver com relevante produção estética brasileira, ao mesmo tempo que cumpre os propósitos de promover, prestigiar e apoiar a arte e seus valores sociopedagógicos na construção de uma sociedade fraterna e reflexiva. Então, desde já, já convido todos para esse concerto. A entrada é gratuita, a entrada é franca. Os ingressos podem ser tirados na portaria do teatro, mas já aviso que vão se esgotar muito em breve, porque não são muitos ingressos disponíveis. Então, quem quiser muito ver ao vivo e estar lá para correr. Mas também, para quem não conseguir ingresso ou não puder ir, vai ser transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Orquestra Sinfônica de Santa Maria. Então, vamos lá. Nós estamos aqui hoje na mesa com os nossos convidados. O que a gente queria era convidar todos os compositores, todos os solistas, mas, infelizmente, vários não moram em Santa Maria, então o nosso espaço aqui é limitado. Mas eles vão estar, os compositores, vão estar em uma mesa redonda, lá no Teatro 13 de Maio, no dia do concerto também, para quem quiser ouvir eles falando, os que não estão aqui. Então, aqui nós estamos hoje com o grande maestro, que vai reger, que está ensaiando, Cláudio Ribeiro. A Marina Monteiro, solista de flauta transversal, que vai solar a peça do professor, do compositor Flávio. E o Hélio Valentim, clarinetista, também solista desse concerto. Então, muito obrigada por estarem aqui. Agradeço demais o convite. E também gostaria de começar, parabenizando a iniciativa por esse concerto, que tem como palco a realização do movimento de 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, eu queria começar perguntando sobre essa oportuna conexão. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre essa importância, por que vocês escolheram homenagear essa semana e o que isso traz para o nosso Brasil. Bom, bom dia. Sou o Cláudio. Estou o maestro desse concerto. É um privilégio estar aqui dividindo essa mesa com amigos queridos. Sempre uma honra estar à frente da Orquestra Santa Maria e poder realizar música com pessoas tão queridas e tão envolvidas no trabalho. Sobre a Semana de Arte Moderna, é interessante porque foi um movimento divisor de águas na cultura brasileira. E foi realizado de 13 a 17 de fevereiro de 1922, em São Paulo. balançou muito a opinião pública da época, porque os recitais de poesia que se fizeram lá, lidos, por exemplo, com gente como Mário de Andrade, Menotti del Piquia, eram textos completamente inéditos, sobretudo porque estava por findar um movimento chamado parnasianismo, que havia tido grandes representantes, como o Olavo Bilac, por exemplo. Então, como a gente sabe, sempre um movimento normalmente é uma oposição ao que vem antes. A música, por exemplo, Renascença, Barroco, Barroco, Romantismo, etc. Então, sempre é uma quebra de paradigmas. Se tinha uma ideia da arte até então, e depois com novas ideias, essas coisas foram mudando. E coube aquelas pessoas na época mudar a história. Então, todas as participantes e os participantes da Semana de Arte Moderna, direta ou indiretamente, têm uma importância capital na história do Brasil. Então, os antecedentes dessa semana justamente são as ebulições que havia no meio social e político da Europa, que sempre repercutiram aqui. enfim, e no mundo inteiro. E também pessoas nossas que tiveram a oportunidade, por exemplo, de estudar no exterior e que trouxeram ideias estéticas de lá. Foi o caso, por exemplo, da grande pintora Anitta Malfatti, que cinco anos antes da Semana de Arte Moderna, portanto, em 1917, realizou uma exposição de suas obras, que foi também considerada um escândalo na época, porque trouxe o cubismo, o dadaísmo, que estava então surgindo na Europa e trouxe para o Brasil. Então, os críticos de arte quebraram o pau. Isso aí não é arte, arte subversiva. E a gente sabe que Anitta Malfatti, a importância dela na arte brasileira. Portanto, a Semana de Arte Moderna deixou para as gerações posteriores quase que modelos novos de se expressar através da arte. E isso vai influenciar, inclusive, a Tropicália de Gilberto Gil, de Caetano, aquele movimento. E até hoje, na verdade, nos influencia. Portanto, aí a grande importância da Semana de Arte Moderna. E que bom que a Orquestra Sinfônica de Santa Maria e nós, todas e todos, pudemos estar, nesse momento, homenageando essa semana que foi decisiva para a construção de uma arte nacional. Muito bem. Tudo que é novo causa estranhamento e causa rejeição. A gente tem as histórias, várias, Stravinsky, imagina, foi vaiada. Então, umas coisas que a gente... Hoje em dia a gente olha, mas como? Mas, assim, que bom que tem compositores, artistas que vão lá e dão a cada tapa, porque é disso que se faz a arte. Muito bem. O compositor Flávio Oliveira não pôde estar aqui hoje, mas ele fez a gentileza de nos enviar uma contribuição falando sobre a obra dele. Então, acho que a gente pode ouvir agora. Muito obrigado, Nayana, pela oportunidade de eu contar um pouco a quem nos escuta, neste momento, sobre a música Museu, uma canção de vigília que compôs em 2002 e vai ser apresentada pela Orquestra Sinfônica de Santa Maria no dia 26, próximo deste mês, dirigida pelo maestro Cláudio Ribeiro, que está conosco neste projeto de iniciativa do maestro, o professor Tita Sartor, meu querido ex-aluno. Vou contar um pouco sobre o título da obra e o que me motivou a criá-la. O título que dei foi Museu, uma canção de vigília e tem relação com o poema Museu de Armindo Trevisan, cujos versos faço cantar nela. Compus a música para os solistas flauta, soprano e barítono, com orquestra de cordas completa, instrumentos obrigati a saber, arpa ou piano, e quatro triângulos ou quatro sistros. Vale a pena aqui lembrar a quem nos escuta que o termo italiano obrigato, cujo plural é obligati, em música, quer dizer uma parte instrumental que deve ser obrigatoriamente tocada por um ou mais instrumentos. Obrigato é também usado por oposição à expressão ad libitum, que quer dizer a vontade, e é indicada na partitura quando o compositor decide que os instrumentos não precisam ser usados necessariamente, são acessórios, e então podem ser descartados. Nesta apresentação do concerto do dia 26 de maio próximo, serão solistas a flautista Marina Monteiro, a soprano Rosimário Oliveira e o barítono Francis Padilha. Vale ressaltar que a cada um dos cantores, e eles separados ou juntos, a eles caberá a dicção, por assim dizer, do poema, dos significados contidos do poema. Quanto à flauta, ela constitui personagem muito importante nesta obra, porque é a flauta que conduz a temporalidade da estrutura e a narratividade dos acontecimentos musicais que vão se sucedendo, se desdobrando pouco a pouco no transcorrer da música. Esta canção é a leitura que faço do poema Museu de Trevisan. Entre parênteses, eu gostaria de dizer assim que as canções que crio são a leitura que faço dos textos que nelas faço cantar. Eu vou ler o poema, então, ou melhor, eu vou dizer o poema, então, para terem uma ideia dos vários momentos a se desdobrarem. Museu. A estátua é, antes de tudo, uma pedra. O quadro, antes de tudo, uma tela. O visitante que traz na memória restos do seu escritório ou a imagem de seus cheques confronta-se com as obras e deseja ordenhar a pedra. Leite? Quando sairá dela se Moisés, que era profeta, só conseguiu água? Deveríamos amar a lucidez. As estátuas não são só pedra, os quadros não são apenas pigmentos. É loucura fuzilar telas e estátuas com olhares trevosos. A luz do corpo são os olhos. Por mais que os eruditos neguem a arte é instinto e o que sai da mão do artista é inteligência pura. Então, este poema foi o gatilho, foi o impulso, o movimento para eu compor esta música. A poesia fez emergir muito do que penso e sinto. E alguma coisa eu posso dizer por palavras. Vejam só. Eu tenho grande fascínio por museus e bibliotecas. Por quê? Porque me evocam as catedrais. Como assim? E também tem o grande fascínio pelas catedrais, mas não no que elas têm de monumentais, tampouco esse aspecto monumental dos museus ou das bibliotecas, mas na ideia de egrégora, que é um elemento de unidade de todas. Essa palavra egrégora se perdeu com o tempo e seu significado expressa a vigília que os monjos, os padres, tinham permanentemente dia e noite, criando como que uma aura espiritual nessa vigília, um escudo invisível de energia que protegia as catedrais, dos predadores, dos inimigos. Vejo, enxergo e sinto viva esta egrégora nos museus e nas bibliotecas, porque esse tipo de vigília também existe na medida em que os usuários, nós, com seus interesses em suas leituras, seus estudos, suas pesquisas, os visitantes, como o poeta diz, os visitantes, representam também a manutenção, representamos então também a manutenção e a preservação do conhecimento da humanidade que estão lá nesses acervos, constituindo então desse modo uma vigília permanentemente viva. E assim volta ao título da música, Museu, uma canção de vigília. A leitura do poema Museu de Trevisan, repetindo de um outro jeito, foi o que eu chamo de gatilho, de motivação, foi o movimento essencial para eu dar corpo a esta música que vamos compartilhar então no dia 26. Muito obrigado então, Nayana, por essa oportunidade. E até lá, quando nos encontraremos na música. Então, muito obrigada, professor Flávio, que está nos escutando por ter enviado isso para a gente. e vamos continuar. Sabemos, então, que o repertório tradicional europeu, clássico, romântico, domina a maior parte dos concertos orquestrais no Brasil. Isso é fato. Dito isto, como vocês enxergam essa oportunidade de apresentar repertório contemporâneo, valorizando compositores brasileiros e compositores brasileiros vivos, que estão vivos? a troca com os compositores? Como que vocês veem essa oportunidade? Bom, eu acho que a dificuldade técnica que muitas das peças contemporâneas que nesse concerto a gente vai apresentar são questões que muitas vezes no repertório tradicional, no repertório de uma época de outros períodos, a gente não encontra, encontra outras dificuldades. então ter essa oportunidade de poder desenvolver outras habilidades, por exemplo, a gente estava conversando antes da questão rítmica desse concerto, que muitas das peças a gente tem essa questão de troca de fórmula de compasso, muito seguida, que são coisas que a gente não encontra muito no repertório tradicional. Então desenvolver essas habilidades eu acho que é um dos pontos importantes da gente fazer música contemporânea, mas obviamente que não só esse, como tu falou, professora Nayana, a gente também teve a oportunidade de trocar ideias com os compositores e nesse concerto a gente sentiu isso muito claramente, porque a gente teve a abertura do compositor Andersen Viana, que é o compositor da fantasia concertante, a gente teve total abertura dele para contatá-lo, tirar algumas dúvidas em questão de dedilhado, então ele foi muito aberto. Também o compositor Flávio Oliveira também teve essa abertura conosco, então o professor Alexandre Eisenberg, que também esteve presente em ensaio, eu acho que essa troca é uma coisa que a gente não encontra quando a gente toca música de compositores já falecidos, então isso aí é engrandecedor para a performance da obra deles e a gente poder também tocar e aprender bastante com eles. Eu vejo isso como um aprendizado duplo, de que sentido? Como o Maestro falou, a Semana da Arte Mordé, na abertura dela, ela escandalizou muita gente, foi um divisor de água. Isso também é bom, esse tipo de concerto, que a gente vai fazer que a plateia que não está acostumada com esse tipo de audição vai ser uma aula para eles, um tipo de escrita não tão tradicional e para a gente eu vejo que é bom porque a gente está, quando a gente está na graduação a gente estuda as obras de Mozart e vê que ele sempre usou algumas pessoas chaves para auxiliar naquela escrita e nós somos essas pessoas hoje. talvez hoje a gente são só executantes mas talvez no futuro essa música seja tradicional e nos livros de história da música estaremos falando sobre a gente que contribuímos com a estreia com o ponto assim o compositor poderíamos mudar esse tipo de frase essa entonação aqui o que o senhor acha essa troca de figurinha eu acho que é essencial tanto para nós como intérprete e para o público que vai aprender ouvir um repertório novo de uma escrita diferente. É bem por aí também vão ter esse podcast da eternidade quem já pensou daqui a 100 anos vão ouvir o que o Hélio e a Marina achavam disso vamos ouvir lá o que o maestro tinha a falar sobre isso isso é muito legal a gente sente que está fazendo história quer falar um pouco maestro sobre sobre o nosso fazer esse repertório contemporâneo a Marina a Marina e o Hélio tocaram um assunto um tema importante que é justamente essa possibilidade de estar presente discutir primeiro entre nós mesmos e mesmas no dia a dia dos ensaios nas exigências que essas músicas novas colocam na nossa frente e também de poder dialogar com as pessoas que criaram as obras e que estão ali vivas e podem trocar ideias e que foram receptivas e foram abertas para ouvir a opinião das musicistas e dos musicistas olha quem sabe aqui essa chave aqui não funciona tão bem quem sabe se você modifica aqui na flauta isso aí não é tão orgânico quem sabe faça isso é uma experiência enriquecedora também para quem cria as obras ouvir de musicistas da orquestra que estão todo dia lidando com o seu instrumento as coisas mais orgânicas que se podem fazer então existe uma simbiose de ideias uma alquimia de intenções digamos assim entre executantes performers criadores etc e também circula o que eu acho super importante uma cumplicidade no ato de propor para a sociedade novos enfrentamentos novos desafios reflexivos estéticos ou seja em português trocando em miúdos sair daquela da zona de conforto zona de conforto tocar sempre as mesmas coisas ouvir sempre as mesmas musiquinhas que o Bruno Clifford dizia quem tive o privilégio de ser aluno música para fazer cócegas no ouvido tudo bem até pode ser assim um momento de lazer mas a música sempre tem que ter uma provocação o Leonard Bernstein dizia também é melhor um impacto até negativo numa pessoa do que a indiferença ela sempre tem que provocar alguma coisa um ato reflexivo das pessoas que estão tocando quem está enfim ouvindo fruindo e isso é engrandecedor para todo mundo todo mundo sai ganhando verdade a gente sempre tem que pensar no público as vezes a gente acaba entrando na nossa bolha e a gente faz música para a gente a gente vai lá ensaia na orquestra faz a música para a gente a gente se preocupa muito ah eu sou performance e eu não posso errar mas a gente não está fazendo música para a gente a gente está fazendo música para quem está ouvindo então é bem importante isso até acrescentaria se me permite claro e aí entro na seara digamos da direção de orquestra ou da regência como queiram dos meus próprios colegas não só no Brasil mas pelo mundo que sempre foi mais fácil andar pelo caminho das pedras digamos assim aquele já trilhado é muito mais fácil eu digamos por hipótese me consagrar mundialmente não sei dirigindo a quinta de Tchaikovsky ou a nona de Beethoven ou a quarta de Brahms do que colocar Flávia Oliveira Maria Helena da Costa entendendo que sempre serão coisas novas para todos todos os envolvidos e primeiro as pessoas preferem passar pelos caminhos do engrandecimento pessoal acima do coletivo em 90% dos casos segundo no caso aqui mas pode ser por exemplo uma uma sinfônica de qualquer cidade por exemplo mantida tanto privadamente quanto pelo poder público e é o caso de Santa Maria que é uma monorquesta universitária mantida pelo poder público nós temos que pensar sempre a quem nós servimos porque senão será um brinquedinho pessoal e não é assim né por exemplo o maestro da sinfônica de Santa Maria o maestro da OSPA ou da sinfônica de Chicago tem uma responsabilidade com a comunidade a quem serve né então eu preciso pensar que não estou brincando com um 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 jogo particular privado né de engrandecimento pessoal de favorecimento etc mas estou servindo a comunidade como uma proletária ou um proletário qualquer exatamente eu não vou para o Sagância senão vou ficar aqui até amanhã falando de né quantos compositores aí né Mozart é um exemplo clássico de servir a corte não né enfim mas é isso né então também queria que vocês falassem um pouquinho como que foi a seleção do repertório para esse concerto se foi uma escolha do maestro se foi uma escolha conjunta com os compositores e solistas e como que foi construído isso eu acho que depois o Hélio a Marina podem também falar mas no caso do concerto por exemplo eu particularmente claro conversei com o maestro João Batista né o Tita que é o titular da orquestra eu venho colaborando assim que eu posso enfim ajudando mas sempre respeitando as hierarquias né então a gente conversou e tal eu disse olha eu gostaria de colocar uma compositora mulher né que a gente sabe que ainda tem esses diferenciamentos de gênero de classe enfim etc e a gente tem que também isso também é um ato né de trazer coisas novas também para os programas né enfim e que tem construir uma obra maravilhosa a obra da Maria Helena da Costa que nós vamos fazer no programa muito interessante né uma estética avant-guardista uma obra da década de 70 do século passado e e que traz informações e momentos estéticos importantíssimos muito lindos né depois claro aí tinha os homenageados que aí o professor Tita né o maestro Tita me falou olha tem o Flávio Oliveira que já está programado e tal etc eu casualmente me dou muito bem com o Flávio crescemos juntos num ambiente musical né ele tem mais idade um pouco que eu mas enfim trilhamos aquelas muitas passagens juntos de música então maior respeito o Frederico Richter que também era um compositor que nós precisávamos homenagear ele está fazendo 90 anos agora né foi fundador da orquestra só isso já o credencia né se a orquestra hoje existe é em função do trabalho do professor Richter né que foi pioneiro visionário na década de 60 ainda do século passado e corajoso ao instituir mesmo a orquestra na cidade vinculada à universidade e vinculada ao gabinete do reitor que foi uma uma jogada mais interessante ainda no sentido de colocar a responsabilidade na cabeça da universidade bom é e depois a outra peça do Andersen aí foi uma escolha pessoal mesmo eu conheço o Andersen Viana que foi tocou muito tempo viola na sinfônica de Minas eu fui várias vezes dirigir concertos lá em Minas Gerais entramos em contato ficamos amigos tal e eu considero ele um dos últimos sinfonistas latino-americanos até um sujeito que ainda escreve sinfonias tem uma obra vastíssima mais de 400 obras agora pouca lançou uma ópera chamada Pitágoras de Samos enfim ele tem uma produção vasta em todos os gêneros de música e eu já fiz algumas obras dele e tem esse compromisso social muito importante por exemplo ele trabalha muito com temática indígena tem várias obras que trazem inclusive melodias de etnias indígenas para dentro das obras acho que esse é um compromisso social muito importante de lançar vozes que nós ainda insistimos muita boa parte da sociedade em negar que existem estão aí muito antes de 1500 então eu acho sobre todo sobre todos os aspectos o programa foi montado assim é o que eu poderia dizer a respeito específico deste programa não sei se a Marina e o Hélio também gostariam porque o Hélio começou a lista do Eisenberg que também foi uma obra sugerida para participar desse programa pelo Tito porque enfim mostra a importância de ter esse compositor no Departamento de Música e era uma obra nova que precisava ser executada e aí o Hélio pode falar do trabalho dele específico com o Eisenberg e a Marina também pode dizer alguma coisa do Flávio que ela fazia um solo importante difícil que tem bastante destaque eu acho que vocês poderiam falar então assim como que está sendo a troca com o compositor se vocês já fizeram isso antes ou se é a primeira vez que vocês extraem uma peça ou tocam uma peça de um compositor que está lá com vocês assim se tem técnica estendida que vocês nunca fizeram se tem bula então eu queria que vocês falassem um pouquinho da experiência de vocês assim eu vou falar então eu na verdade uma vez cheguei a trabalhar junto ao compositor assim mas foi também uma troca muito curta era num num encontro de composição em Cachoeira do Sul então foi uma coisa muito rápida era um encontro curto e não foi assim não foi muito direta nesse caso eu acho que tem vários pontos que o maestro falou que são coisas interessantes desde a da última fala nossa também sobre a questão da importância de fazer música para o público então quando a gente pensa que também é um fazer social a gente está tocando para as pessoas é importante no caso desse concerto que a gente está fazendo em específico trazendo compositores vivos e estreando estreando obras que é uma coisa que para quem é músico é muito importante também eu acho que já cai dentro disso desse fazer social então a gente dá essa possibilidade de os compositores terem suas obras estreadas e para nós como intérpretes também é incrível então eu cheguei a conversar com o Flávio um pouco ele fez contato comigo fiquei ilusioneada também de poder conversar com ele porque até então não sabia a gente ia fazer esse concerto não sabia que teria um solo de flauta e descobri quando começamos a fazer o levantamento das obras elas foram disponibilizadas para a gente então dentro do naipe a gente estava pensando quem faria o solo e aí acabou ficando comigo e fiz esse contato com ele e ele prontamente falou que me cederia o texto que me inspirou a compor a obra falou um pouco sobre a obra e se disponibilizou a trocar ideias comigo particularmente o solo como o maestro falou é um solo tecnicamente não tão exigente mas a exigência maior entendo que está na expressividade de entender qual o papel da flauta que o Flávio mesmo diz é um personagem dentro da obra então como colocar essa expressividade no solo e também dialogar com os outros solistas da peça lembrando que a flauta é um dos solistas da peça a gente tem a soprano barítono e harpa então há um diálogo também e a orquestra de cordas então nesse sentido eu entendo que essa é uma dificuldade e ter o compositor à disposição para conversar para tentar entender qual a ideia desse personagem da flauta é maravilhoso e aí parabenizo aos maestros pela escolha do repertório porque volto a dizer como falei anteriormente tem questões técnicas em outras peças bastante exigentes então esse desafio é engrandecedor a gente vai passar desse concerto a gente vai ter uma outra ideia então é bastante interessante poder fazer todo esse concerto e estrear essas obras que também é maravilhoso eu sou egresso aqui do curso quer dizer eu sou prata da casa como dizem me formei aqui e desde que eu entrei na graduação eu sempre procurei a classe de composição e falei assim pessoal sendo bem ousado escrevam o que vocês quiserem que eu vou tocar era uma maneira até de eu poder evoluir assim então sempre trabalhei com a classe de composição só que a diferença era que o pessoal falou assim não Helio você tem um conhecimento técnico então me diz o que funciona e o que não funciona era sempre de mim para eles e na minha especialização eu fiz o tema sobre a composição de uma sonatina entre eu e o compositor Dimas e Arthur que era a relação intérprete-compositor aí já foi uma troca um pouco meio a meio podemos dizer e agora quando o professor Alexandre me mandou um zap perguntando você poderia estrear uma obra minha eu fiquei nossa é uma honra para mim e tudo mais aí depois que eu aceitei eu falei assim meu Deus é o Eisenberg acho que eu estou ferrado mas tudo bem e eu fui completamente diferente ontem eu pude encontrar com ele a diferença você foi outros meios de comunicação por ele eu pude encontrar com o Eisenberg pessoalmente e ele me passou a ideia da obra basicamente eu tive uma aula sobre a obra e tudo mais sobre a ideia que ele quer que é como se fosse um culto judaico algo mais ou menos nesse ambiente assim como se fosse certas a orquestra age como se fosse certas súplicas certas orações e fazer isso dentro da técnica que tem dentro do virtuosismo que a obra existe e ser musical que é o grande desafio uma coisa boa do professor Alexandre foi que eu vim com as minhas ideias interpretativas ele ouviu ah legal mas acho que o caráter disso faz um pouco menos aqui você faz isso foi essa colaboração assim de tanto ele poder me ouvir aceitar as minhas ideias e isso foi muito somatório assim que eu vejo assim e são como eu falei né são obras assim que a gente está homenageando brasileiros que é difícil a gente ter essa coisa a gente homenagear e mais as pessoas da casa e e uma maneira de ensinar o público tanto que o professor Alexandre falou assim Helio toque isso de maneira tão virtuosística que o público vai ficar assim o que que ele está fazendo o que que vai acontecer depois disso então basicamente é isso então a peça é virtuosística assim em si sim porque ela é um andamento lento aí tu fala pô lento é bom só que tem muita nota tem muita nota o que faz ela ser um pouco complicada e tem alguns efeitos que ela como ela tem uma ideia judaica ela tem o ela entra um pouco no clésmer a dança do clésmer e o clarinete é o instrumento muito utilizado hoje pelo clésmer pelos efeitos que pode ser feito o professor ele não entrou tanto nos efeitos algum momento que outro algum tipo de efeito sonoro dentro dos igliçãs ali que a gente vai brincar mas não muito profundo não muito debochado brincalhão dentro da ideia do culto religioso ali então é uma obra que trabalha bastante coisa acho que legal estou ansiosa já para assistir vocês muito bem e maestro a sua visão junto com os compositores como que você ensaia a orquestra mesmo você assume total ou você gosta de chamar os compositores para participar dos ensaios e perguntar como que está indo o que você acha como que é o seu trabalho certo eu acho super importante a participação das criadoras e dos criadores que pena que não posso estar contando com a Maria Helena aqui com o Flávio o próprio Anderson que atendeu algumas pessoas online mas não mora em Belo Horizonte não pode estar aqui mas seria ótimo se todos estivessem presentes o Weisenberg antes esteve no ensaio então foi super legal porque eu disse olha tens inteira liberdade de sugerir formas de execução falar das suas ideias a respeito da tua obra explica bem esse caráter porque eu acho que esse ato colaborativo só faz crescer todas as pessoas que estão envolvidas no trabalho então eu sei que tem alguns colegas que não gostam se fecham no seu casulo quem sabe que eu sou eu aquelas coisas mas isso já é uma escola antiga ultrapassada que está terminando talvez tenha alguns representantes ainda sempre tem sempre tem mas eles também vão se extinguindo pelo caminho e como a gente acredita muito na coletividade no coletivismo a participação das pessoas sem sem diferenciação de classes acho que como diziam os grandes pensadores e pensadoras o sapateiro da esquina tem tanta importância como o médico vai fazer um parto enfim etc nós precisamos todos uns dos outros de umas das outras e não deve haver diferenciação essa seria uma sociedade ideal né mas eu acho que ela pode ser construída desde que a gente também se proponha né a abrir mão desses de repente privilégios que alguns já já trazem do berço né para descer do Olimpo para a realidade né e a realidade nos faz ser construtivos e coletivistas a única maneira de construir uma sociedade menos injusta é assim né então essa coletividade a participação de todas as pessoas construindo de conjunto tal etc né idealmente nós não precisaríamos nunca de chefes né nem chefe de estado nem chefe de de departamento sei lá o que isso é utopia né ó eu acredito nessa utopia é eu trabalho diariamente por ela sabia pode me chamar de loucos ah você é maluco esse cara tá no outro lado não eu trabalho por isso porque eu acho que é tão bacana cada um sabia da sua responsabilidade do que tem que fazer não é precisar de chefe todo mundo se encontra ô cara tudo bem com uma máquina legal vamos tomar uma cerveja não sei o que ciente das suas responsabilidades e aí não precisa alguém botando com certeza né o dedinho na minha cabeça enfim mas enfim daria outro programa né enfim mas acho super legal esse coletivismo participação de todo mundo cada um dá um pouquinho eu entro com isso eu entro com aquilo e colaborando a gente vai construindo tudo bem é difícil encontrar maestros que tem esse pensamento é então eu gostaria de parabenizar assim porque é eu sempre falo que eu sou bacharela em regência né minha graduação e né a gente convive assim a gente vê né e não só você mas o professor Tita é igual né o maestro oficial da orquestra então assim eu me sinto muito privilegiada de trabalhar com vocês aqui em Santa Maria é justamente por causa desse pensamento de coletividade sabe eu acho muito bacana mesmo que todos os maestros caminhem até isso sabe esperamos é o que eu espero é sabe que não é uma coisa muito fácil porque também são quebras de paradigmas porque a gente ainda vive né numa sociedade bastante conservadora opa em vários sentidos né até esses atos que a gente tem visto aí de racismo xenofobias homofobias aqui é é fruto dessa sociedade que ainda carrega nos ombros muito conservadorismo infelizmente muito espírito colonialista né colonialista enfim mas a gente já está melhorando já tem leis quanto a isso já se pode prender pessoas por agressão de racismo etc de falta de respeito enfim já melhorou era pior mas ainda temos muito que caminhar né então eu vejo às vezes até a própria orquestra não está preparada para isso né no ambiente profissional por exemplo se você faz uma coisa dessas às vezes os próprios músicos vêm me criticar mas mas o senhor está abrindo demais aí o campo para pessoas falarem não sei o que cara é assim pô entendeu não é verdade né é isso mesmo é orquestra inserida na comunidade também né certamente a comunidade se sente mais pertencente também sabe não fica uma coisa elitizada assim sabe no pedestal assim então acho bem exatamente antigamente as famílias tradicionais tinham uma palavra só né eu tenho relatos de um fim de bisavôs de coisas assim que o pai sentava-se a cabeceira da mesa depois na outra cabeceira era o irmão mais velho e no meio eram os irmãos mais jovens a mãe ficava à direita quem tinha a palavra era só o patriarcado entendendo e se você se dirigisse sem pedir licença ao irmão que isso cara acabou isso aí que bom que bom que você pensa assim então bom agora voltando para a nossa orquestra que é uma orquestra de estudantes aqui da UFSM claro que nós também temos músicos profissionais músicos egressos mas ali a base dela é uma orquestra de estudantes que são os nossos alunos aqui da universidade como eu disse já é muito comum realizar repertório canônico consagrado com esses estudantes e é super bom os alunos precisam aprender a tocar as peças que eles vão tocar nas orquestras profissionais quando eles saem daqui porque é isso que a gente faz no Brasil mas eu queria saber como que está sendo a importância como que vocês consideram para a orquestra a importância para eles de aprender a tocar peças diferentes de compositores brasileiros vivos para eles como que isso é importante e também para vocês solistas como que está sendo a troca de vocês com a orquestra não só com o compositor que vocês estão solando sabe como que está sendo o ensaio e essa troca eu acho assim que a gente na essência do curso eu ainda sou estudante aqui do curso de música na essência a gente estuda muito esse repertório o repertório consagrado esse repertório tradicional a gente a gente estuda a gente tem disciplinas de certos de orquestra então a gente está praticando isso a maior parte do tempo sabe claro que a gente também desenvolve repertório de música contemporânea mas dependendo do instrumento no meu caso a gente estuda muito coisas mais antigas então a gente poder fazer agora um outro tipo de repertório eu acho que só complementa a nossa formação e claro que a gente quer desenvolver quer tocar esses excertos que a gente estuda em disciplina a gente quer levar para dentro do orquestra quer ter a oportunidade também de fazer só que como tu falaste é mais recorrente assim então tu ser um músico que tem essas duas vivências que pode ter essas duas vivências dentro da universidade ainda antes de sair da universidade antes de fazer uma prova um concurso de orquestra eu acho que só engrandece a nossa formação a gente sai daqui um músico com um nível diferente com uma visão também diferente nem só a questão de nível mas com uma visão musical estética um conhecimento diferente então nesse sentido é bastante importante a gente poder desenvolver ainda mais junto ao maestro Cláudio Ribeiro que agora elogiando mesmo no que a gente estava falando dessa questão de ter muita abertura não é uma pessoa com que a gente se sente no ensaio de orquestra às vezes com receio de falar ou com medo de perguntar porque é um repertório que a gente não conhece é um repertório que a gente não estuda assim com tanta frequência então é claro que a gente vai ter dúvida é claro que a gente vai querer poder levantar a mão e mas maestro mas isso aqui como é que é vamos tirar a dúvida sabe então a gente tem essa abertura aí realmente a gente evolui muito mais entende muito mais né é bastante interessante e mesmo ali com os colegas de naipa agora tu falaste também de como é que funciona a troca no ensaio com os colegas né então também poder perguntar ontem mesmo perguntei tanto pro Hélio né da clarineta quanto pro Ezequiel do Fagote professor Ezequiel professor aqui do substituto do departamento também como é que a gente poderia fazer alguns efeitos dessa fantasia concertante do compositor Viana e aí então essa troca existe né a gente enfim dialoga sobre sobre o repertório e é bastante bastante interessante né poder e eu penso assim o repertório tradicional que a gente quer a gente entra no curso querendo tocar em orquete fazer aquelas coisas moças de Beethoven por aí se vai é importante com certeza porque vai ser o ganha-pão do pessoal depois de formado né só que eu vejo na minha concepção a maior importância seriam essas peças contemporâneas porque o tradicional é sempre a mesma coisa o estilo de tocar um romântico você sabe que você tem que fazer certas coisas certas coisas que você não pode já tem estilos pré-estabelecidos é só você ler os tratados de cada período e você botar aquilo em prática mas um repertório desse realmente exige a nossa evolução técnica eu vejo assim e poxa o maestro mesmo falou antes pessoal temos que estudar essa fantasia ela é muito tem muita polirritmia se vocês não estudarem vai errar vai ficar encoberto assim foi o fulano que errou foi o ciclano que é muito que solista de pausa sempre tem um solista mas no conceito não vai ter tá gente pode ficar tranquilo mas essa é a ideia porque efeitos sonoros tipos de sons diferentes como a Marina falou técnica estendida que o compositor escreveu beleza ele escreveu uma coisa ouvindo num midi que tem um que ele imagina uma coisa mas quando coloca isso na prática não isso aqui não funciona a gente pode mudar assim aí com a abertura que o maestro nos dá conversando junto com a abertura que temos de compositores a gente consegue chegar a uma execução não digo 100% porque a gente sempre sonha nisso mas a gente chega ao ideal que a gente consegue fazer o nosso melhor é uma coisa que eu penso assim sempre tem bastante técnica estendida na sua peça? na minha peça não tanta mas são por exemplo o efeito do klezmer que é aquele glissando essa ideia como se fosse quase a risada dos desenhos antigos que a gente ouvia isso é uma técnica estendida que existem alguns professores universitários que não fazem são tão tradicionalistas que não procuram saber como fazer essas técnicas e não sabem passar para um aluno então e acaba que o ensino seja precário por causa disso então por isso eu sempre priorizo a importância de a gente tocar essas músicas contemporâneas assim não tão tonais assim bem colocado mesmo olha fantástica as participações da Marina do Hélio tocaram nos pontos justíssimos perfeito e eu só posso me somar a essa intervenção deles é óbvio é óbvio quem está digamos no meio musical profissional enfim que começa na universidade ou nos conservatórios nas escolas enfim sabe que a gente tem um caminho a passar por exemplo um pianista obrigatoriamente tem que tocar Bach porque é formativo para os dedos a maneira de colocar os dedos no teclado tocar fugas tocar músicas polifônicas ou seja várias vozes ao mesmo tempo passar pelas sonatas de Beethoven os estudos de Chopin porque são educativos para a corporeidade da pessoa para o modo de sentir as teclas isso também se estende aos outros instrumentos flauta violino enfim tem que passar para uma escola e como o Hélio falou e a Marina também é preciso ter convivência com esse repertório porque ele é formativo ele faz parte da formação educacional pedagógica das musicistas e dos musicistas ok mas o problema que eu acho é ficar sempre só nisso ou seja depois que a pessoa adquirir uma certa técnica ficar tocando só sempre as mesmas coisas e é muito mais confortável digamos assim as próprias orquestras ficarem sempre tocando a heroica a quinta a não sei o que babá babá porque ela priva as pessoas de conhecer esse repertório que nós estamos falando por exemplo no nosso caso desse concerto e também o próprio público de ouvir outras coisas e não só músicas digamos super contemporâneas de vanguarda mas também músicas do passado de autoras e autores que não são tocadas nunca ou obras até de compositores conhecidos que também não são tocadas vamos pegar um exemplo Beethoven a vitória de Wellington dificilmente se toca isso aí em concerto eu nunca vi pois então Coriolanos Coriolanos foi uma música incidental para uma peça de teatro na época pouco tocada belíssima abertura então assim mesmo entre os compositores e compositores consagrados nós temos obras que não são feitas nunca então eu acho que a programação musical tem que levar muito em conta isso para quem nós estamos fazendo de que maneira vamos construir para que todas as pessoas possam absorver essas iniciativas e eu digo mais assim eu concordo plenamente que as peças tem que ser por exemplo um pianista tocabá como exemplo que você deu eu concordo plenamente ele precisa dessa formação porém eu também acho que os professores podem colocar junto desde o início as peças contemporâneas porque a gente tem peças contemporâneas de todos os níveis então um exemplo clássico Bartóquio os microcosmos são fáceis coloca lá no início coloca junto com o bar já vai acostumando o ouvido daquele aluno porque a hora que ele chega para fazer uma peça contemporânea ou o reportório contemporâneo ele vai gostar realmente daquilo vai conhecer melhor não vai chegar uma coisa estranha e isso também muda a sociedade inteira depois então eu acho que tem que já inserir já inserindo desde a base mas é isso aí a gente está aqui para mudar para mudar essa realidade com os nossos alunos e você com as suas orquestras é isso aí então gente eu acho que eu gostaria de agradecer a vocês todos estarem aqui e a gente pode talvez ir para o segundo bloco que é o escuta só então nesse bloco cada um de nós sugere uma peça para o ouvinte escutar a gente vai colocar os links do youtube e etc no nosso site para o pessoal poder clicar tá bom então podemos começar com a Marina podemos eu vou fazer um link interessante dessa minha indicação com um concerto é uma peça de um egresso aqui do curso de composição da UFSM Darwin Pilar Correa que atualmente é doutorando na URGS é uma peça daí puxando para o meu assado é uma peça para flauta e piano um duo para flauta e piano são nove movimentos sete miniaturas com contrastantes assim os últimos dois movimentos um pouco mais longos que que tem um pouco trazem um pouco da ideia dos outros sete assim motificamente falando e quem estreou essa peça foi escrita em 2016 durante o mestrado dele até tem é interessante a gente falar que tem tem dados informações dessa peça no na dissertação do mestrado dele e quem estreou essa peça em 2016 foi o professor Alexandre Zemberg tocando flauta que vai ter a sua peça estreada no concerto do dia 26 então é uma obra interessante para a gente ouvir de um compositor que foi aluno aqui então essa é a minha indicação eu tenho uma indicação ela lembra um pouco a obra do professor Alexandre não com todas as características que a obra do professor vai ter mas por ser um clésime e tudo mais que é a obra do Bela Cúvax que se não me falha posso errar a pronúncia que é Shalom Aleisson que é uma obra que ela começa bem improvisativa dentro do estilo judaico assim só que o que eu comparo ela com a obra do professor é a segunda parte quando entra o tema mais dançante alguma coisa assim que relembra o a primeira parte da obra do professor Alexandre assim que é muito muito bonito e Bela pois é enquanto o pessoal estava falando estava usando alguns meus poucos neurônios para pensar sobre isso mas eu não sei não sei se teria uma peça em particular assim são tantas coisas pode ser um compositor também assim são tantas coisas lindas são tantas emoções né como dizia Roberto Carlos e não só de música brasileira enfim tem algumas tem algumas peças que eu acho enfim particularmente né e e e que e que a própria história da música menciona como peças angulares né que são aquelas que são determinantes né são aquelas que enfim subvertem tudo olha vem um negócio novo aí que é uma loucura gente né por exemplo La Prémedie d'Enfona a pelude da cesta d'Enfona no Debussy é uma coisa louca pra mim assim é fora de sério né e já que falamos em Brasil eu acho que tem uma peça muito importante que também faz uma divisão de de fronteiras do que vinha antes e que deixou né deixou o o material olha a partir daí gente podem criar bastante coisas né que preparou o Vila Lobos preparou o ambiente do Vila Lobos que é a série brasileira do Alberto Nepomuceno que nós gravamos né esse ano onde tem ali sapo jururu ninguém tinha feito isso na música brasileira ainda né ele já pega o sapo jururu faz o batuque no final né que é o último movimento quarto movimento eu acho que é uma obra muito significativa aqui na nossa produção musical brasileira e que define digamos assim dá dá as ferramentas pro que vinha a seguir depois né então seria essas as minhas mas tanta coisa das considerações tem tanta coisa que olha a gente se perde porque tem muita opção né não consigo dizer assim só uma coisa é difícil mesmo mas a sua provocação é maravilhosa é ótima qual a provocação eu fiz várias a provocação de escolher alguma peça ah sim porque acho que cada uma e cada um tem as suas particularidades mas essa curiosidade de descobrir alguma coisa nova sempre é legal sempre é sempre legal e é esse intuito do escuta só mesmo a gente tá com um tema um tema específico a gente sugerir alguma coisa dentro daquilo pro ouvinte ir lá e falar quero ouvir mais sobre isso né bom eu quero sugerir que os ouvintes entrem nos canais do youtube e nos soundcloud não sei se tem mais isso dos compositores pra ouvir a obra desses compositores todos que vão tocar na nossa orquestra né mas já que todo mundo sugeriu uma obra também vou eu não ia mas eu vou eu quero sugerir um compositor que também é professor aqui do departamento de música e que vai colaborar com uma obra pra orquestra mais pro fim do ano que a gente ainda vai fazer um podcast com ele que eu vou sugerir uma obra do compositor Arthur Rinaldi chama-se aqui pro ouvinte que pegou no meio do caminho ainda mais aqueles que estão ouvindo pela rádio da UFSM que o nosso esse concerto específico será no dia 26 de maio no teatro 13 de maio às 20 horas os ingressos são gratuitos tem que ser retirados na portaria mas vão se esgotar muito rápido então se você não conseguir ingresso o concerto todo vai ser transmitido ao vivo gratuitamente pelo canal do YouTube da orquestra então já sigam a orquestra no canal do YouTube ativa o sino lá pra vocês pegarem quando tiver o concerto ao vivo tá bom gostaria de agradecer os três participantes aqui hoje também os compositores que não puderam vir mas que se disponibilizaram pra falar pra gravar coisas e também os intérpretes que não puderam estar aqui que eu falei com quase todo mundo porque não parece mas é difícil montar essas mesas presenciais sabe um pode outro não pode um trabalho à parte que é invisível aqui então também gostaria de dizer que os ouvintes entraram no nosso site www.musicoriosos.com porque lá vai ter o release de todos nós lá a gente vai os ouvintes vão poder clicar no no escuta só estão lá os links tá e por último mas não menos importante agradecer a equipe do nosso projeto do Musicoriosos que é financiado pelo FIEX aqui do FSM então nós temos os bolsistas o bolsista mais antigo tá aqui atrás da câmera vocês não estão vendo ele ele tá assim tá só pra vocês saberem o Marcos Klein também agradecer o professor colaborador que é o Arthur Rinaldi desse projeto e os outros bolsistas também que agora acabou a bolsa mas já vão entrar que é Daniela Flores e o Pedro Souza são bolsistas que fazem a arte do nosso podcast e agradecer mais uma vez a presença de vocês tá bom e é isso gente até uma próxima Música Música A CIDADE NO BRASIL